Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Ritmo novo pra todas as novinhas Naquele pique começa a dançar Dá uma paradinha, uma paradinha, uma paradinha Dá uma paradinha devagar Rebola, pesca o olho e começa a dançar Dá uma paradinha, uma paradinha, uma paradinha Dá uma paradinha, uma paradinha, uma paradinha Dá uma paradinha, uma paradinha devagar Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Ritmo novo pra todas as novinhas Naquele pique começa a dançar Ritmo novo pra todas as novinhas Naquele pique começa a dançar Dá uma paradinha, uma paradinha, uma paradinha, uma paradinha Dá uma paradinha devagar Ata uma paradinha devaga, da uma paradinha devaga Rebola completely e começa a dançar Ta uma paradinha, ta uma paradinha Ma paradinha devaga Esse é meu parceiro Mano Dj Essa moleque é pitbull de raça ta em outro patamar Ei, 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 ei